No Dia Mundial do Doador de Sangue, o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ricardo Alba, se juntou a representantes dos demais poderes e dos dois órgãos de controle de Santa Catarina em uma ação inédita no Estado. O grupo foi ao Emosc, no centro da capital, para doar sangue. Além do parlamentar, participaram o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Altamiro de Oliveira, o secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, o subprocurador do Ministério Público do Estado, Alexandre Stefani, e o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. O objetivo foi servir de exemplo à sociedade catarinense, mostrando a importância desse gesto de solidariedade e ajudar a manter os bons níveis dos bancos de sangue do Estado. O deputado estadual Ricardo Alba foi ao Emosc para praticar um gesto de solidariedade no Dia Mundial do Doador de Sangue. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa e veio representando todos os parlamentares. Eu sou doador há mais de 10 anos, dou no Emosc de Blumenau, incentivo a todos os catarinenses a fazerem as suas doações de sangue. É um gesto de generosidade com o próximo que salva vidas. Foi uma ação conjunta que reuniu os representantes dos três poderes e dos dois órgãos de controle de Santa Catarina. Além do deputado, participaram o presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Altamiro de Oliveira, o secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, o subprocurador-geral do Ministério Público do Estado, Alexandre Estefani, e o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Uma atitude inédita no Estado, para mostrar à sociedade a importância do gesto e, ao mesmo tempo, ajudar a manter o estoque dos bancos de sangue em bons níveis. Essa é a iniciativa de estarmos todos aqui reunidos no dia de hoje, fazendo doação de sangue, convidando a todos para serem doadores. É fundamental porque o gesto de vir até um hemocentro, investir alguns minutos da sua vida, vai fazer muita diferença para a sobrevida de uma pessoa que sofre. Estão todos de parabéns. Estamos todos irmanados neste processo de doação de sangue, para que a gente possa crescer, fazer crescer as nossas reservas de sangue, porque a gente sabe que no inverno ela cai bastante, as pessoas acabam deixando de doar sangue, e por isso esse nosso projeto, essa nossa intenção, de a gente incentivar o catarinense a doar sangue. O gesto é muito importante, acima de tudo, pelo simbolismo que ele representa, de saber que todos os poderes e instituições de Estado são parceiros e incentivam essa medida que parece simples, mas extremamente importante, que é acima de tudo tirar um tempo de cada poder, de cada instituição, nós do Ministério Público, que representamos a sociedade no seu dia a dia, para sair um pouco do seu lugar comum e vir pensar no próximo, pensar nas pessoas que podem precisar, que podem ser nossos entes queridos ou outras pessoas que estão precisando, dar um pouquinho de nós, para que a sociedade como um todo possa ter o auxílio, possa ter o suporte quando necessário. Eu acho que se todos fizessem, praticassem um pouco desse gesto, a gente não teria o problema de redução no estoque de sangue que nós temos. Enfim, acho que a iniciativa de hoje, com o envolvimento dos chefes de poderes e órgãos, enfim, outras autoridades, é muito importante para dar o exemplo e estimular, para que as demais pessoas também se juntem a nós nesse movimento importante. O presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, Marcelo Gomes Silva, também participou da ação. É um gesto importantíssimo, simples, né, da nossa parte, não custa nada, mas pode incentivar a sociedade a colaborar com a reposição dos estoques de sangue do Emosc, tão importante, que ajuda tanta gente. O grupo de doadores foi recebido pelo presidente da FAES, a Fundação de Apoio ao Emosc e ao CEPOM. Ele destacou a importância da iniciativa. Doar sangue é um ato de amor e solidariedade. Doar sem olhar a quem, revela, reflete a grandiosidade da alma, revela efetivamente o lado divino da criação. Esse gesto hoje dos três poderes catarinenses é um gesto muito significativo, que demonstra a sensibilidade e impulsiona a todos, no sentido de fortalecer a esperança daqueles que necessitam de sangue no solo catarinense. Os profissionais do Emosc lembram que uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas e não prejudica a saúde do doador. Além da doação de sangue, as instituições que integraram a ação realizam uma mobilização digital no Twitter e no Instagram, promovendo a hashtag Eu Sou Doador. Nos primeiros cinco meses deste ano, 50 mil pessoas doaram sangue no Estado, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós precisamos de no mínimo 70 mil por semestre. E esse sangue que foi doado, ele tem uma validade. Então, o que foi, já não pode mais ser utilizado nesse momento. Por isso, nós precisamos da doação de sangue constante. O sangue tem uma validade curta. Se for uma doação de plaquetas, por exemplo, só vale cinco dias. Então, nós temos que ter sempre uma renovação. Durante o inverno, é natural, historicamente, as doações caem. Por conta do frio, as doenças respiratórias. Agora tem a questão da vacinação contra a gripe, a covid. E as pessoas, nós precisamos da doação de sangue, porque o sangue não tem substituto. A única fonte é o doador. Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 18 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos de idade também podem doar, se apresentarem autorização formal e estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. Também é preciso ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados. Os intervalos entre as doações devem ser de pelo menos 90 dias para as mulheres, que podem realizar três doações por ano. Para os homens, os intervalos devem ser de 60 dias, com um máximo de quatro doações no período de 12 meses. A doação pode ser feita em hemocentros de todo o Estado e é possível agendar. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site www.emosc.org.br.